Olá pessoal, bem-vindo ao canal, eu sou a Rosa Ilma e hoje o nosso passo a passo é desse lindo arranjo da Flor Estrela D'Alva em EVA sem frisador, para quem queria aprender e pediu, aqui está o passo a passo olha pessoal, aqui está o molde, se vocês quiserem tirar um print, fica à vontade olha pessoal, aqui eu vou usar um EVA na cor cinza, olha aqui eu vou pegar o meu molde e vou riscar quatro vezes para cada flor aqui eu vou riscar a pétala do botão lembrando que no molde está tudo certinho, as nevuras também, para ficar mais fácil para vocês, tá? e o molde vai estar na descrição deste vídeo, aqui eu vou usar o EVA verde claro para fazer a minha folha e sépala lembrando que para cada flor eu estou usando duas folhas dessa e uma sépala, tá? aqui eu vou riscar também tem a sépala menor, pessoal, que é para fazer os botões nos botões eu não coloquei folhas aqui vocês vão riscar uma sépala grande e uma pequena eu vou riscar maior, tá? e aí vocês riscam pequena também, é o mesmo procedimento, o mesmo processo olha risquei e uma dessa, tá? que aqui para o botão e vou recortar aqui eu vou cortar a sépala risquei deixa eu mostrar aqui para vocês, tá vendo? olha como é que vai ficar desse jeito essa foi a cor essa foi a cor que eu escolhi a fazer a minha flor vocês ficam a vontade para fazer a cor que vocês quiserem, olha deixa aqui olha, aqui eu vou pegar aqui no meio um palito chegando aqui eu vou fazer esse movimento, olha para cá e para cá aí venho aqui, faço um risquinho aqui para dentro risque bem com força, tá pessoal? para marcar bem e volta aqui, ó tá vendo? vocês podem acompanhar por essa riscagem aqui, ó que está no molde também, tá? para facilitar aí para vocês aí venho aqui e faço dois riscos atravessado aqui, ó aqui e aqui e aqui vou pegar e vou fazer esse risco, olha para cá e para cá tá vendo? olha que lindo e aqui um pinguinho um risquinho para cá tá vendo? do outro lado também mas aí está certinho no molde, tá? para vocês seguirem o passo a passo aí do molde vocês tiram o print ou o modo imprimir que for mais fácil para vocês e seguem vocês têm a opção de tirar o molde colorido também olha um risco aqui aqui eu vou fazer uma marcação, ó e vou voltar do mesmo jeito da de cima dá para ver certinho aí, né? olha desse jeito eu falei com todas as pétalas e com o botão também, tá? com a pétala do botão também pronto aqui vocês vão fazer aqui também desse mesmo jeito, tá? então, a minha folha eu fiz uns pequenos picotes aqui nas laterais se vocês quiserem também é só vir aqui, ó e fazer desse jeito tá vendo? olha aqui aqui eu vou pegar aqui no meio vou fazer um risco, olha até a ponta uma ponta a outra aí venho aqui marco bem, tá? faço um do lado do outro volto fiz aqui agora é uma para cada ponta dessa, olha encontrei o outro lado também, olha olha pessoal aqui eu tenho um pedaço de EVA uma tira com 10 centímetros por 2,5 vou pegar aqui, ó e vou fazer desse jeito para fazer o miolo da flor vou picotando tira essa parte aqui eu vou pegar uma bandejinha esse aqui é comprado com alimentos aqui é um EVA que eu picotei, olha bem fininho para fazer aqui o miolo da flor o que eu fiz com esse EVA? peguei um pedaço de EVA cortei bem fininho aqui, olha e depois que eu fiz isso eu fui pegando aqui e picotando olha aqui eu vou usar a tinta cinza lunar 574 PVA vou usar tinta azul petróleo 596 PVA vou usar tinta verde maçã 802 PVA também vou usar tinta verde musgo 813 PVA a tinta amarelo ouro 505 acrílica brilhante olha pessoal aqui eu vou pegar uma esponja e vou pegar aqui a tinta cinza vou tirar aqui o excesso vou fazer acabamento aqui nas laterais das minhas peças todas, tá? desse jeito, ó primeiro eu faço primeiro eu faço acabamento na peça todas desse jeito, tá? agora põe aqui em cima e vou pintar toda a peça eu pego um pouco mais de tinta por causa das nervuras, tá? pra entrar aqui dentro eu fiz essa nervura aqui do jeito que tá no frisador, tá bom? então vocês façam aí se vocês quiserem e se vocês não quiserem fazer essa nervura, pessoal é só fazer a flor sem ela mas aí como me pediram aqui no canal pra fazer a flor sem frisador eu fiz o mais parecido que eu pude, tá? depois eu vou fazer outra sem o frisador e sem as nervuras também pra ver como é que fica aí ficando legal eu mostro aqui pra vocês olha que linda e agora vou tirar aqui lembrando que a outra parte de trás eu vou pintar só com a tinta cinza, tá? vou pegar aqui um pincel vou pegar tinta azul vou vir aqui, ó, nesse meio e vou fazer as nervuras com a tinta azul, olha vem aqui de novo aí venho vem aqui 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 Olha, pessoal, aqui já fiz a nevura de todos, vou pegar aqui uma esponja. Vou vir aqui na ponta da pétala com a tinta azul, vou pegar aqui, ó, minha esponja suja, e vou fazer isso aqui, ó, com todas, desse jeito aqui eu fiz com todas, tá? Vem aqui com a tinta, vou dar uma passadinha de leio aqui só nas pontas, olha. Escurecendo um pouco. Olha aqui, tá vendo? Ficando assim, olha. Aqui eu vou esperar secar e depois eu vou pintar do outro lado só de cinza. Vamos fazer a pintura aqui da folha, vou pegar aqui a minha tinta verde maçã, tiro o excesso, vou pintar aqui as laterais, olha. Aqui eu vou pegar a tinta e vou pintar toda a peça, olha. Desse jeito. Desse jeito. Pintei, vou pegar aqui o pincel e a tinta verde musgo. Vou tirar o excesso aqui e vou fazer aqui um risco no meio. E vou voltar aqui, ó, de novo. Pronto, agora vou pegar aqui a minha esponja. E vou fazer só isso aqui, ó, pra ela ficar desse jeito. E aqui, depois que secar, a pintura é só verde maçã. A pétala é do mesmo jeito, vai pintar de cinza e depois fazer as nevuras com o azul. Vou pintar a nossa cépula aqui. Aqui eu vou fazer a pintura da cépula. Aqui eu vou esperar secar e vou pintar do outro lado do mesmo jeito, tá? Aqui eu tenho um arame galvanizado, aproximadamente aqui, uns 17 centímetros. Vou pegar aqui, ó, e vou dobrar a ponta desse arame, desse jeito. E vou encapar. Desse jeito. Aqui eu tenho uma bola de isopor de 25 milímetros. Aqui eu tenho uma metade que eu cortei. Peguei aqui, ó, e cortei com a tesoura aqui em cima dessa marcação dela. Vou pegar aqui com o palito e vou fazer essa marcação aqui, ó. Pego. Vou colocar aqui, ó, pra ser mais rápido e fácil. Vou preencher aqui esse buraquinho que eu fiz aqui com o palito. Vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui dentro e segurar pra secar. Depois de seca, vou vir aqui, ó, com a minha tinta amarelo. Tiro o excesso aqui e vou pintar toda essa bolinha de isopor. E aqui é só esperar secar, tá? Essa aqui é cola branca usada em escola, tá? Vou pegar aqui, ó, e vou passar. Em toda a bola de isopor. Agora eu vou vir aqui. Olha. Aqui eu vou esperar secar, tá bom? Vou pegar aqui cola quente e passar aqui ao redor. E colar. E aqui é só tirar o excesso, olha. E corto. E aí Vou pegar e pingar um pouco de cola em cada pontinha dessa daqui, ó. Vou vir aqui. E vou colocar aqui dentro desse que vem apicotado, olha que lindo. Vou encostar aqui no ferro. Esquentou. Vou vir aqui, ó, desse jeito. E só fazer essa marquinha aqui no meio e só ficando assim. As sépalas. Dobro no meio e giro. Pétal do botão. Só isso aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, vamos fazer a separação das pétalas. E todas, olha. Agora é só limpar. As minhas eu fiz todas assim, tá? Depois eu deixei no molde as pétalas já individual pra ficar mais fácil aí pra vocês, tá bom? Essa aqui é a que eu já tenho seca. Ela demora um pouquinho pra secar. Então, eu já deixei as minhas pétalas aqui adiantadas, tá? E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. E aí, eu mostro aqui pra vocês como eu separei todas as minhas pétalas. Pra vocês, eu facilitei aí, tá bom? Aqui, ó. Vou encostar no ferro do mesmo jeito da modelagem da pétala do botão. Encostei no ferro, vou vir aqui, ó, com o dedo por trás, ó. Fazer só isso aqui. Com todas, tá? 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 Segura bem no meio, vocês viram, né? Esquentei, segura aqui no meio, ó, pra fazer a modelagem. Todas iguais. Gente, eu vou usar aqui um cachipó tão lindo nesse arranjo. Eu vou mostrar pra vocês que lindo. Que é do fabricante, patrocínio aqui do canal, novas decorações. O link vai tá aí na descrição do vídeo, pra vocês entrar lá no site, dá uma olhadinha. Olha que lindo que esse cachipó. Coisa mais linda, olha. Vou mostrar pra vocês com mais espaço já, já. Olha, peguei aqui o pistilho e vou passar cola aqui em cima, olha. Não pode passar cola diretamente na bola de isopor, tá, pessoal? E corrói ela. E aqui, vou pegar. Centralizei aqui o meio, olha. Vou segurar desse jeito pra fechar bem aqui a pétala, ó. Vira? Olha como é que eu fiz. Olha que linda. E continuo. Passo cola aqui. Um pouquinho acima da abertura das pétalas, olha. E aqui também. É bem fácil e bem simples de fazer, tá, pessoal? É que pra gente gravar acaba demorando um pouquinho mesmo. Mas faço bem rapidinho aqui essa flor. Fiz as outras bem rápido mesmo. Fechei. Se vocês estiverem gostando, pessoal, já deixa um like nesse vídeo. Já compartilha. Já deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Olha. Olha. Bem fácil e bem simples de montar ela. Já tem outra montagem aí no canal. Se vocês quiserem dar uma olhada, pessoal, clica no card que está aparecendo. Um lindo arranjo aí de mesa na cor vermelha. Olha que linda. Aqui eu venho com a minha sépula. Passei cola. E aqui eu vou passando cola de um lado e do outro e colocando a sépula, encostando. Desse jeito, olha. 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 Olha que lindo, pessoal. Um arame galvanizado número 22, encapado com EVA, com tiras de EVA e pintado com a cor verde musgo. O link para o vídeo do arame encapado vai estar na descrição desse vídeo. Olha. Olha, aqui eu tenho a filha de EVA. Vou passar um pouco de cola aqui na ponta, olha. E vou engrossar o calo da minha flor. Vou vir aqui no pezinho, olha. Seguro. E aqui é só engrossar até o finalzinho. Quando a gente vai engrossar, não precisa esticar, tá? Olha. Tira aqui fora. Aqui eu tenho a fita floral na cor verde claro. Vocês vão usar a cor que vocês quiserem aí. Vou pegar aqui, ó. E vou encapar para ficar da mesma cor aqui que o calo da flor. Tirei. Cabo bem. Aqui eu venho com duas folhas. Uma de um lado. Passo a fita floral por dentro. E a outra folha do outro lado. Envolvo bem aqui. Aqui eu vou passar a fita floral. E aqui eu vou encapar até o finalzinho. E olha que lindo que ficou essa flor. Aqui eu estou com o meu arame calvanizado número 16. Mesma medida aqui o da flor. Vou pegar aqui, ó. Um pedaço de EVA. Vou perfurar. Aqui, ó. Vou dobrar. Vou apertar bem a ponta desse arame aqui. Aqui eu vou passar cola. Porque eu aproveitei todas as sobras de EVA. E vou envolver aqui nesse arame, olha. Tá vendo? Aperto bem pra colar. Vou passar cola aqui. No pé da pétala. Vou vir aqui. 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 Do lado. Passei cola e vou fechar. Desse jeito. Aqui também. Passo cola. Coloco aqui por dentro e vou fechar também, ó. Todas as partes. Aqui. 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 Vamos lá. aliar. Aqui. Aqui. Aperto um pouquinho e seguro pra colar. Vou pegar aqui no pé, colocar um pouco de cola e venho com a sépala. E vou colar todas as partes da sépala nesse botão ao redor. Passando cola. E aqui é só encostar um do ladinho do outro. Aqui, pessoal, eu só vou engrossar do jeito que eu engrossei o caule da flor, tá? E já volto. Olha, pessoal, aqui eu só vou encapar com a fita floral verde. Vou cortar aqui. Olha, pessoal, aqui eu tenho 12 botões. Eu tenho um maior, que esse arame tem 45 centímetros, tá? Aqui eu vou juntar os botões da minha flor. Desse jeito, olha. Vou vir aqui. Nessa altura e vou começar a juntar eles. As flores eu não vou juntar, eu tenho cinco flores. No meu arranjo eu vou usar dois complementos. Esse que já tem vídeo aí no canal. Vou usar esse complemento no arranjo. E vou usar essa samambaia. Eu vou deixar o molde dela aí na descrição do vídeo. Já tem um vídeo de samambaia aí no canal, tá? Essa aqui eu vou ensinar num dos próximos vídeos aí. Mas aí tem vários vídeos também de complemento que vocês podem usar, tá, pessoal? Agora aqui eu vou colocar os outros, olha. Desço um pouco e venho colocando os outros. Respeitando o espaço de pôr na argila. Olha, pessoal. Aqui eu coloquei quatro botões, mais quatro. Vou vir aqui, meço e coloco aqui no pé. Pronto. Agora, aqui eu vou cortar a fita floral, que essa parte aqui vai na argila, ó. Depois é só dobrar a ponta aqui. E já está pronto. Depois abrimos no vaso e vamos lá montar o arranjo, tá, pessoal? Olha, pessoal. O cachepó que eu mostrei pra vocês lá no começo do vídeo. Que lindo esse vaso, olha. O fabricante de novas decorações. Patrocínio aqui do canal, patrocínio de vasos. O link para o site vai estar na descrição desse vídeo, tá? É uma empresa de produtos para igrejas e móveis personalizados, tá bom? Olha, aqui eu coloquei a argila. E vou colocar aqui o musgo. Desse jeito. Como eu falei pra vocês, eu tenho a ação bombaia. Eu deixei o molde aí na descrição do vídeo, tá? Só vocês irem lá e pegar o molde. E o passo a passo, depois eu ensino pra vocês. A pintura, eu já falei aí. É só vocês seguirem a pintura do jeito que eu falei, tá? Que dá certinho. É o verde musgo. E o azul da cor da flor. Eu vou vir aqui com os botões, ó. Já abri eles aqui. Vou vir aqui dentro e vou colocar. Desse jeito. Olha que lindo que está esse arranjo. Uma combinação perfeita de azul, né? Aqui eu coloquei os botões. Aqui tem uma flor maior, com calo um pouco maior. Que esse aqui tem 25 centímetros, esse calo. Vou abrir aqui, olha. E vou colocar. Vou virar pra cá. Eu estou apaixonada por esse arranjo. Olha, aqui eu tenho o complemento. Como eu falei pra vocês, já tem vídeo no canal. Do jeito que eu fiz a montagem dos botões, eu fiz a montagem de alguns galhos do complemento, tá? O outro eu deixei solto. Eu vim aqui e vou colocar aqui por dentro, olha. Espero que você esteja gostando do vídeo. Se vocês estiverem gostando, deixa um like. Vou abrindo. Estou amando essa montagem. Espero que vocês também estejam gostando. Aqui eu tenho as outras flores. Vou colocando aqui ao redor. É só no pé. A minha flor só é um pouquinho mais alta. Só girar o arranjo e colocar as flores ao redor. O mais próximo que puder aqui dos botões. Puxando essa novaia. Como eu falei pra vocês, eu tenho cinco flores. Vou deixar ela bem baixa aqui. Sempre puxando as folhas pra frente. Ó, aqui é só colocar o redor. Olha, aqui é só colocar o redor. Vou colocar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal. Aqui eu tenho meus outros complementos. Vou colocar aqui por dentro, ó. Deixar ele solto. Aqui vocês vão achar a posição e colocando, como vocês quiserem. Olha que lindo. É só girar o arranjo e colocar todo o arredor aqui por dentro, olha. Desse jeito eu vou colocar os restantes e volto. Se vocês gostaram, deixem nos comentários. Deixem um like. Compartilhem o vídeo na rede social de vocês. Beijos. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Tchau!